Deixa de mentir bem A foto que postasse com ele Dizendo que ele é teu céu Se não te conhecesse também Diria que me convenceu Não te direi quem mais Chorando por mim te viram Deixa eu te dizer bem Tô vendo que te trata bem É tudo um cavaleiro Mas isso não muda o fato Que eu cheguei primeiro Sei que te trata bem Mas sou eu quem te ama Talvez não sinta falta de nada Aparentemente nada A vai de vacaciones Mis felicitaciones Tudo lindo no Instagram O que tu posta Pra que eu veja como cê tá Pra que eu veja Talvez não sinta falta de nada Aparentemente nada A vai de vacaciones Mis felicitaciones Tudo lindo no Instagram O que tu posta Pra que eu veja como cê tá Bem se isso te faz mal Porque amor não se compra com nada Matheus Moraes Matheus Moraes Deixa de mentir bem A foto que postasse com ele Se não te conhecesse também Diria que me convenceu Se não te conhecesse também Diria que me convenceu Não te direi quem mais Chorando por mim te viram Por mim te viram Deixa eu te dizer bem Tô vendo que te trata bem É tudo um cavaleiro Mas isso não muda o fato Que eu cheguei primeiro Sei que te trata bem Mas sou eu quem te ama Talvez não sinta falta de nada Aparentemente nada A vai de vacaciones Mis felicitaciones Tudo lindo no Instagram Talvez não sinta falta de nada Aparentemente nada A vai de vacaciones Mis felicitaciones Tudo lindo no Instagram O que tu posta Pra que eu veja como cê tá Bem se isso te faz mal Porque amor não se compra com nada Elbra tocando polico E pra tocar no polico Legenda Adriana Zanotto